Música São quase 3 dezenas de equipas, aquelas que vão alinhar amanhã a domingo na edição 2021 do Rally de Gondomar. A prova, organizada pelo GAS, traz de regresso à estrada o Campeonato Norte de Rallys, contando ainda para o quarto desafio com Portugal. Serão setas especiais com quase 57 km contra o coronómetro percorridas nos concelhos de Gondomar e de Penafiel. E essa é uma das grandes novidades, a ida até terras penafidulenses, mais propriamente à Serra da Boneca, com 10 km em dupla passagem. Para além dessas duas passagens pela Serra da Boneca, que vão corresponder às classificativas 1 e 4, ainda também as passagens por Branzelo, por duas vezes durante a secção da manhã e na secção da tarde, duas passagens pela sinuosa estrada de Aguiar de Sousa e uma única passagem pela especial de Covelo. No que concerne aos participantes e àquilo que está em jogo nesta edição 2021 do Rally de Gondomar, praticamente a Drusil Lopes a ter o título regional norte cantado, devido à ausência de Fernando Pérez. O piloto e patrão da Pérez Competição não vai alinhar durante este Rally de Gondomar, devido a problemas técnicos de última hora no Mitsubishi Lancer Evolution 9. Com tudo isto, a Drusil Lopes e Paulo Silva, também no Evolution 9, mas preparado pela Domingos Sport e equipado com pneu escumo, é o grande favorito à vitória na geral deste Rally de Gondomar e também acelar as contas do título absoluto do Campeonato do Norte Rallys da edição de 2021, uma aposta deste consagradíssimo piloto, que uma vez mais está de regresso aos títulos nesta época, depois de ter apostado em praticamente correr apenas a norte. Mas grande luta é aquela que está em liça neste Rally de Gondomar, nas duas rodas motrizes. Para além do Citroën Saxo de João Andrade, que está na liderança da tabela classificativa das duas rodas motrizes no Campeonato Norte Rally, obviamente os Peugeots 208 VTI R2, liderados sobretudo por Augusto Costa, também Mário Castro no seu Ford Fiesta e Capela Moraes no Skoda Fabia TDI, são alguns dos nomes a ter em equação na luta pela liderança nas duas rodas motrizes e claro, por uma presença no pódio absoluto, onde também vai querer estar João Vinho, o piloto na Filense, que está de regresso às Lides a Norte com o seu Mitsubishi Lancer Evolution 6. Serão setas especiais ao longo de um dia que se prevê bem duro, não apenas pelas estradas desafiantes, mas porque as condições meteorológicas que estão na previsão são bem difíceis, já que estamos em plena depressão meteorológica, muita chuva durante a noite de hoje para amanhã, possibilidade de chuva ao longo do dia de domingo, a fazer com que esta edição 20-21 do Rally de Gondomar ainda se assuma como mais difícil e seja um desafio bem duro para todos quantos a vão enfrentar durante o dia de amanhã a domingo. Legendas por TIAGO ANDERSON